Perder gordura abdominal ou gordura da barriga é um objetivo comum de perda de peso. A gordura abdominal é um tipo particularmente prejudicial. Pesquisas sugerem fortes ligações com doenças como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Por esse motivo, perder essa gordura pode trazer benefícios significativos para a saúde e bem-estar. Certas estratégias de perda de peso podem atingir a gordura na área da barriga mais do que outras áreas do corpo. Neste vídeo, vamos falar sobre 6 maneiras baseadas em evidências para perder a gordura da barriga. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder nossos novos vídeos. Puxa a vinheta! O corpo de cada pessoa armazena gordura de forma diferente. A parte inferior da barriga tende a ser um lugar onde a gordura se acumula para muitas pessoas. Isto é por causa de genética, dieta, inflamação e fatores de estilo de vida. A paciência é fundamental quando você está trabalhando para se livrar da gordura da barriga. Mas há coisas que você pode tentar para otimizar o processo. Primeiro, jogue fora a ideia de que você pode tratar áreas de gordura em seu corpo. Você pode fazer milhares de repetições de exercícios de tonificação para afinar sua cintura e não ver a perda de gordura. Exercícios como cardio, yoga e abdominais podem tonificar os músculos e fortalecer os abdominais inferiores, mas não apagarão os depósitos de gordura. A única maneira de perder gordura na parte inferior do estômago é perder a gordura de forma geral. Um déficit calórico ajuda com isso. Criar um déficit calórico se resume a uma simples equação matemática. Você está queimando mais calorias do que consome diariamente? Se estiver, você está com um déficit calórico. Queimar 3.500 calorias a mais do que você consome é igual a 1 kg de gordura, de acordo com a clínica Mayo. Por ter um déficit de 500 calorias, através de uma combinação de dieta e exercício, você perderá cerca de 1 kg de gordura por semana. Para a maioria das pessoas, perder mais de 2,5 kg de gordura por semana envolve restrição calórica extrema e não é recomendado. 2. Evite açúcar e bebidas açucaradas. Alimentos com adição de açúcar são ruins para sua saúde. Comer muitos desses tipos de alimentos pode causar ganho de peso. Estudos mostram que o açúcar adicionado tem efeitos prejudiciais únicos na saúde metabólica. Numerosos estudos indicaram que o excesso de açúcar, principalmente devido às grandes quantidades de frutose, pode levar ao acúmulo de gordura ao redor do abdômen e do fígado. O açúcar é metade glicose e metade frutose. Quando você come muito açúcar adicionado, o fígado fica sobrecarregado com frutose e é forçado a transformá-la em gordura. Alguns acreditam que este é o principal processo por trás dos efeitos nocivos do açúcar na saúde. Aumenta a gordura abdominal e a gordura do fígado, o que leva à resistência à insulina e vários problemas metabólicos. Açúcar líquido é pior a este respeito. O cérebro parece não registrar calorias líquidas da mesma forma que calorias sólidas. Então, quando você bebe bebidas açucaradas, acaba comendo mais calorias totais. Um estudo observou que as crianças eram 60% mais propensas a desenvolver obesidade com cada porção diária adicional de bebidas açucaradas. Tente minimizar a quantidade de açúcar em sua dieta e considere eliminar completamente as bebidas açucaradas. Isso inclui bebidas açucaradas, refrigerantes açucarados, sucos de frutas e várias bebidas esportivas com alto teor de açúcar. Leia os rótulos para garantir que os produtos não contenham açúcares refinados. Mesmo os alimentos comercializados como alimentos saudáveis podem conter quantidades significativas de açúcar. Lembre-se que nada disso se aplica às frutas inteiras, que são extremamente saudáveis e possuem muita fibra, que atenua os efeitos negativos da frutose. 3. Coma mais proteína A proteína pode ser um macronutriente mais importante para a perda de peso. A pesquisa mostra que pode reduzir os desejos em 60%, aumentar o metabolismo em 80 a 100 calorias por dia e ajudá-lo a comer até 441 menos calorias por dia. Se a perda de peso é seu objetivo, adicionar proteína pode ser a mudança mais eficaz que você pode fazer em sua dieta. A proteína não só pode ajudá-lo a perder peso, mas também pode ajudá-lo a evitar a recuperação do peso. A proteína pode ser particularmente eficaz na redução da gordura abdominal. Um estudo mostrou que as pessoas que comiam mais e melhor proteína tinham muito menos gordura abdominal. Outro estudo indicou que a proteína estava ligada a uma chance significativamente reduzida de ganho de gordura abdominal em 5 anos em mulheres. Este estudo também vinculou carboidratos e óleos refinados a mais gordura abdominal e vinculou frutas e vegetais à redução de gordura. Muitos dos estudos que observaram que a proteína ajuda na perda de peso fizeram com que as pessoas consumissem 25 a 30% de suas calorias da proteína. Portanto, tente aumentar a ingestão de alimentos ricos em proteínas, como ovos inteiros, peixe, legumes, nozes, carne e laticínios. Estas são as melhores fontes de proteína para a sua dieta. 4. Coma menos carboidratos Comer menos carboidratos é uma maneira muito eficaz de perder gordura. Mais de 20 estudos randomizados e controlados mostraram agora que dietas com baixo teor de carboidratos às vezes levam a 2 a 3 vezes mais perda de peso do que dietas com baixo teor de gordura. Isso é verdade, mesmo quando aqueles nos grupos de baixo carboidrato podem comer o quanto quiserem, enquanto aqueles nos grupos de baixo teor de gordura são restritos em calorias. Dietas com baixo teor de carboidratos também levam a reduções rápidas no peso da água, o que dá às pessoas resultados rápidos. As pessoas costumam ver uma diferença dentro de 1 a 2 dias. Estudos comparando dietas com baixo teor de carboidratos e baixo teor de gordura indicam que comer com pouco carboidrato reduz especificamente a gordura no abdômen e ao redor dos órgãos e do fígado. Isso significa que parte da gordura perdida em uma dieta baixa em carboidratos é a gordura abdominal prejudicial. Apenas evitar os carboidratos refinados, como açúcar, doces e pão branco, deve ser suficiente, especialmente se você mantiver sua ingestão de proteínas alta. 5. Coma alimentos ricos em fibras. A fibra dietética é principalmente matéria vegetal não digerível. Comer muita fibra pode ajudar na perda de peso. No entanto, o tipo de fibra é importante. Parece que principalmente as fibras solúveis e viscosas têm um efeito sobre o seu peso. Estas são fibras que ligam a água e formam um gel espesso, que fica no seu intestino. Este gel pode diminuir drasticamente o movimento dos alimentos através do sistema digestivo. Também pode retardar a digestão e absorção de nutrientes. O resultado final é uma sensação prolongada de saciedade e redução do apetite. Um estudo de revisão descobriu que 14 gramas adicionais de fibra por dia estavam ligados a uma diminuição de 10% na ingestão de calorias e perda de peso de cerca de 2 quilos ao longo de 4 meses. Um estudo de 5 anos relatou que comer 10 gramas de fibra solúvel por dia estava associado a uma redução de 3,7% na quantidade de gordura na cavidade abdominal. Isso implica que a fibra solúvel pode ser particularmente eficaz na redução de gordura prejudicial da barriga. A melhor maneira de obter mais fibras é comer muitos alimentos vegetais, incluindo vegetais e frutas. As leguminosas também são uma boa fonte, assim como alguns cereais, como a aveia integral. Por último, mas não menos importante, exercite-se regularmente. O exercício está entre as melhores coisas que você pode fazer para aumentar suas chances de viver uma vida longa e saudável e evitar doenças. Ajudar a reduzir a gordura abdominal está entre os incríveis benefícios do exercício para a saúde. Isso não significa fazer exercícios abdominais, já que a redução da gordura em apenas em um ponto específico não é possível. Em um estudo, seis semanas de treinamento apenas os músculos abdominais não tiveram efeito mensurável na circunferência da cintura ou na quantidade de gordura na cavidade abdominal. O treinamento com pesos e o exercício cardiovascular reduzirão a gordura em todo o corpo. O exercício aeróbico, como caminhar, correr e nadar, pode permitir grandes reduções na gordura abdominal. Outro estudo descobriu que o exercício impediu completamente as pessoas de recuperar a gordura abdominal após perda de peso, o que implica que o exercício é particularmente importante durante a manutenção do peso. O exercício também leva à redução da inflamação, níveis mais baixos de açúcar no sangue e melhorias em outros problemas metabólicos associados ao excesso de gordura abdominal. Isso encerra tudo. Eu realmente espero que você comece a seguir este espaço simples para começar a queimar gordura hoje. Se precisar de alguma ajuda extra, verifique os links na descrição do vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!